A CIDADE NO BRASIL Bہت دنوں کی بات ہے بہت دنوں کی بات ہے ایک ماسوم لڑکی نے ایک کٹپتلی کو ناشتے دیکھا اور اس کا جی چاہا کہ وہ بھی کسی طرح کٹپتلی بن جائے E o filho da mulher que ela é uma coisa que ela é uma coisa que ela não se achava nesta que ninguém se achava, ninguém se achava, ninguém se achava E um dia ela se achava, ela se achava, ela se achava Agora ela se achava que ela foi uma vida com um descanso Ela é uma pessoa com um homem. Ela é uma pessoa com um homem em sua mão. E ela não precisa cantar com um homem. Hoje eu vou cantar. Abertura 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 Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?